Quando nascemos, fomos programados a receber E vocês nos empurraram com os enlatados E o S.A. na BR6 Desde pequenos nós comemos lixo comercial, industrial Mas agora chegou a nossa vez Somos os filhos da revolução Somos o futuro da nação Geração Coca-Cola Depois de 20 anos na escola Não é difícil aprender Todas as manhãs o seu jogo sujo Não é assim que tem que ser Vamos fazer nosso dever de casa E aí então, vocês vão ver Suas crianças derrubando reis Fazer a polêmia no cinema com as suas leis Somos os filhos da revolução Somos foguetes sem religião Somos o futuro da nação Geração Coca-Cola Geração Coca-Cola Geração Coca-Cola Geração Coca-Cola Depois de 20 anos a escola não é difícil aprender Todas as manhãs o seu jogo sujo, não é assim, tem que ser Vamos fazer o nosso dever de casa, e aí então Vocês vão ver suas crianças derrubando reis Fazer comédia no cinema com as suas leis Somos filhos da revolução, somos fuguês religião Somos o futuro da nação, geração, Coca-Cola, geração Coca-Cola, geração, Coca-Cola, geração Coca-Cola